No Maracanã, o Vila Nova começou com esse chutaço do Formiga, defesa do goleiro Fábio. Mas quando o Mateuzinho bateu o escanteio, Donato foi lá no alto, gol do Vila Nova, 1x0. Em seguida, a troca de passes por baixo encaixou, Wagner chegou chutando pra fora. O Fluminense também tentou a bola cruzada, por pouco Donato não fez contra. No segundo tempo, Ganso entrou em campo e deixou Cano na cara do gol. Essa passou perto. Só que o Vila Nova respondeu, Alex Silva dominou pela direita e saiu varando a defesa tricolor. Pablo Diego dominou e na categoria fez o segundo do Tigrão. O Fluminense partiu pra cima, troca de passes e William trombou em Renato na entrada da área. O juiz marcou o pênalti. Ganso foi pra batida e diminuiu para o Flú, 2x1. Logo depois, aquele cruzamento encaixou e acabou chegando nos pés de Cano. Gol de centroavante. Empate do Fluminense, que partiu pro Abafa. Pressão total pra cima do Vila Nova. Até que aos 42, o bate e rebate acabou sobrando pra Nonato. Ele tocou e Fred mandou pra rede o gol da virada. Final, Fluminense 3, Vila Nova 2. E o técnico Igor Magalhães reclamou da arbitragem. Ele atrapalhou o jogo. É uma situação bem clara. Foi enervando o nosso time. Nós fomos perdendo o controle. Quando você tá confrontando contra uma grande equipe como essa do Fluminense, jogadores de muita qualidade, o juiz vai perdendo o controle pela situação de inverter falta, de tentar minar o nosso jogo, de tentar deixar o Fluminense cada vez mais forte. E daí ele literalmente estragou o jogo, porque toda a nossa proposta que a gente tinha combinado em execução, principalmente os atletas, estava cumprindo a risca. Tem todo o mérito. Apesar da derrota, eles fizeram um ótimo jogo.